Eu vi recentemente, e assim, não quero passar fake news aqui, mas eu vi recentemente um vídeo que parecia ser recente Pela fisionomia do Lula, parecia ser recente Não sei, aqui, eu tô colocando as ressalvas aqui porque, né, não sei se, pode ser que seja deepfake e tal Mas o que eu vi foi o Lula falando Cara, tá muito chato o mundo Eu gostava do tempo que os caras faziam piada com o nordestino e eu ria Agora não pode mais fazer piada de nada Se eu não me engano, eu sei de onde é esse vídeo Eu acho que é um vídeo de época de campanha Onde os caras sabem que qualquer votinho que você rouba faz a diferença E no caso do Lula, fez, porque a eleição foi muito afinada Cara, na época de eleição eles falam tudo, né É engraçado que o Lula pode falar isso sem ser xenófono Eu vi esse vídeo porque um cara que foi procurar mesmo, ver qual era Encontrou e me mostrou Não é exatamente um vídeo que foi amplamente divulgado também Mas é que ele falou pra ver se ganha uns votinhos de quem O Lula, primeiro que eu acho que o Lula é uma pessoa comum Eu também acho, eu duvido que ele se importe com viada Eu duvido que ele se importe com essas questões Alguém faz uma piada e fala, não, esse tema, por favor Ele é o primeiro que dá risada Até porque, quem não lembra dele fazendo aquela piada de pelotas Que tem viado lá em pelotas Qual que é a diferença? É que os militantes do Lula, que em maior parte são jornalistas Não vão dar o cartaz, né Quando o Lula fala, pode Essa é a grande diferença Os patrulhadores permitem que o Lula fale isso Eles não permitem que o Léo Lins fale Não permitem que eu fale Eu já disse, cara, eu tenho uma frase uma vez que eu disse Numa entrevista com a Láxico A Madeleine E todo mundo hoje repete a frase Acho que nem sabe que é minha Mas durante uma entrevista dela eu falei Politicamente incorreto Não é sobre o que não se pode falar É sobre quem não pode falar É disso que se trata O Lula pode, tá O Lula pode Como é que lida com isso, cara? O que a gente faz? Qual que é a luta que dá pra gente ter? Qual que é a bat... Pelo que a gente tá lutando? No fim das contas Olha, eu sempre achei que a luta Era você continuar fazendo E a luta é Não deixar que a normalidade Nos escape pela mão Qual é a normalidade? O mundo normal O homem comum Sai na rua, porra Fala com o taxista, caralho Fala com o cobrador de ônibus Fala com a faxineira Fala com o garçom Essas pessoas entendem Que uma piada é uma piada Nenhuma delas estão putas com piada Elas vão ver O Costinha e vão rir Do Costinha falando coisa Vão ver O Lula Na essência Aliás, tanto o Lula Quanto o Bolsonaro São os caras Os tiozão chucrão Do boteco Que dá risada de tudo Entendeu? Você acha que O Lula não dá risada De piada com a minoria Você acha que o Bolsonaro Não dá risada De piada com o cristão Mas os caras Precisam jogar pra torcida Entendeu? Então eu sempre achei Que a grande luta É continue fazendo as piadas Para manter a normalidade Não se renda loucura Mas eu acho que hoje Com uma lei dessa passada Existe uma outra etapa da luta Que é fazer essa lei regredir Claro Porque senão Já está uma lei Pressionando a normalidade Cara, e não adianta Querer Ah Não, vamos fazer uma lei Aqui Nós temos sim O jeito de fazer piada Racista Pô, que estupidez é essa? Tem que fazer uma lei Pra alterar isso aqui Pra garantir A liberdade artística Cara A ideia é fundamental A Constituição já garante E basicamente É tirar essa lei Básica Pra garantir Eu sou contra tirar essa lei Porque implicaria tirar a lei do racismo Não é isso Tirar esse artigo Tirar esse artigo E valeria a pena algo Que reforçasse a liberdade artística Por quê? As pessoas podem dizer o seguinte Ah, esse cara aí É advogado de comediante Se for falar É por isso que ele está defendendo Bom, meu interesse é que eles todos Sejam Interesse comercial Que eles todos sejam Muito processados Me contratem Então esse argumento já não cabe O que eu quero é um país Em que o artista Não seja preso Ou processado Por fazer o trabalho dele E aí o problema É que a galera tem que entender E é isso que é difícil Que a artista É o Danilo É o Léo Lins É o Wagner Moura É o Chico Buarque É o Porta dos Fundos É a turma lá O curador do Carmosia Eu não vou poder escolher Que tipo de manifestação artística Eu proíbo O que eu faço Com manifestação artística É botar a plaquinha na porta A menor de 18 não entra É isso que eu faço Só isso Ou quem sabe um selo, né Este show contém piadas com Minorias, cristão Não assista Se você se ofende É um bandista Se você se ofende Não entre